Pessoal, estou indo lá visitar um instalador, um integrador na região de Fresno, na Califórnia. É um integrador bem top. Fresno é uma localidade que tem bastante instalação de energia solar. Está na área de concessão da PGM, uma tarifa bem cara, parecida com a nossa. Vamos aproveitar a experiência desses caras aí. Average é de cerca de 8 a 10 kW, que normalmente usamos 400W, então de cerca de 20 a 25 kW. Average storage é de cerca de 10 a 20 kW. E quanto custa para o end-customer, um sistema como esse? Eu diria que o average custo vai ser de cerca de 45,000 a 50,000. Eu sei. E quanto custa para ter o sistema funcionando, conectado, e dar o custo para o serviço? Sim, o average time frame para nós é de cerca de 8 a 10 kW, de um contrário para o sistema instalado e instalado. Você faz tudo isso, você faz o sistema, você faz o sistema, você recebe o permissão? Correcto, em-house. Então, um de uma única coisa com nós é que tudo está feito em-house, mas não é só o instalamento, você sabe, tudo está feito em-house. Nós também mantêm os sistemas em-house, então, então, todo mundo que compra um sistema usado, a lifetime garantia de um serviço solar, o trabalho, e a roof penetração. A lifetime active monitor, então, nós temos a propriedade software, e então, a lifetime inspection e panel cleaning. Então, uma vez por ano, nós vamos para o sistema, limpar os sistemas, limpar os sistemas, e mantém os sistemas também. Então, isso é realmente para nós, que é o grande diferenciador entre nós e todos os outros. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí